Maravilha, que beleza, agora são 7 horas mais 17 minutos na capital baiana, Salvador Bahia, estamos apresentando Noite de Sucesso aqui pela Rádio Cidade, contando com carinho A sua audiência e a sua participação pelo 3011-1913, esse é o telefone Esse é o telefone que você pode ligar e participar aqui do nosso programa Pedindo sua música, oferecendo para quem você quiser, fica à vontade, viu? Estamos juntos a partir de agora até meia-noite, logo mais às 22 horas, não esqueça, hein? Tem o nosso programa de amor, o programa Good Time, onde nós estaremos juntos E literalmente falando de amor através das músicas Maravilha, sejam todos bem-vindos, hein? Vá ligando aí, 3011-1913, esse é o telefone aqui da Rádio Cidade Rádio Cidade Rádio Cidade Rádio Cidade Rádio Cidade